eu sou a fabi e hoje eu vim aqui para dividir os livros terminados de janeiro esse ano eu comecei com bastante expectativa com relação à quantidade de livros que eu quero ler até o final do ano porém no final do ano eu assinei Netflix e eu acho que isso vai acabar sendo a minha ruína porque juro eu não consigo parar de assistir o Once Upon a Time então como vocês já puderam ver apesar de ter conseguido manter a meta de um livro por semana eu gostaria de ter lido mais mas o Netflix foi mais forte do que eu então sem mais delongas o primeiro livro terminado de janeiro foi o livro Eu Digo Sim da Elisa Kennedy da editora Roku que conta a história da advogada Lillian Gracie que mora em Nova York é uma pessoa super bem sucedida e ela está prestes a se casar com seu namorado Will porém nem tudo são flores no meio dessa trajetória no começo do livro eu achei que seria uma coisa bem clichê aquele tipo de livro onde tem problemas de relacionamento antes do casamento esses estresse mas não foi nada disso o problema aqui é que a nossa querida protagonista é uma mulher digamos assim insaciável sim caro espectador é exatamente isso que você está pensando Guilherme Gracie é uma ninfomaníaca praticamente e aí esse é o problema ela não consegue se manter fiel ao seu noivo e aí com toda essa infidelidade ela vai acabar se metendo em um monte de encrenca e tentando acobertar tudo isso que você está noivo e aí com toda essa infidelidade ela vai acabar se metendo em um monte de encrenca tudo isso para o namorado não descobrir afinal de contas ela também não quer perder o marido mas tudo que se desenrola a partir daí realmente é uma surpresa e aquelas surpresas que você faz assim não acredito sim é um livro que vale muito a pena foge bastante do óbvio e faz a gente refletir um pouquinho sobre sobre os costumes de cada pessoa sobre respeito e principal de tudo sobre o amor acima de tudo então é um livro que eu super indico e vale muito a pena o segundo livro terminado de janeiro foi o livro O Poder do Agora do Eckhart Tolle e pela editora Sextante Esse livro na verdade alguns inscritos aqui do canal que tinham me sugerido ler e eu demorei um pouquinho para encontrar mas eu vou ser sincera que provavelmente vocês vão ouvir falar novamente desse livro em dezembro quando eu fizer o vídeo de top 10 livros de 2017 porque definitivamente foi um dos melhores livros que eu já li na minha vida e eu agradeço demais a todas as pessoas que me deram essa indicação diferente do que eu imaginava O Poder do Agora não é um livro exatamente religioso O autor ele faz uma viagem espiritual pegando conceitos do budismo do taoísmo do cristianismo e de diversas religiões e acabou se tornando um mestre espiritual ajudando pessoas a buscarem uma forma de pensamento digamos fora do comum ele explica no livro dele que a necessidade de nós estarmos no momento presente e o quanto a gente ficar em tempos que não são o agora nos fazem mal por exemplo eu já falei aqui que eu sofro de ansiedade e ansiedade nada mais é do que você ficar temendo um futuro que nem aconteceu e depois que eu li esse livro eu comecei a pegar os momentos onde eu tenho medo os momentos onde eu começo a ter uma crise de ansiedade parar e pensar neste momento aqui onde eu tô sentada eu tô com algum problema tem alguma coisa errada aconteceu alguma coisa então por que que eu tô sofrendo com uma coisa que nem aconteceu e talvez nem aconteça e eu vou ser sincera que foi uma mudança bem radical na minha forma de pensar tem me ajudado bastante então é um livro que com certeza indico para qualquer pessoa independente da sua filosofia de vida ou religião e ele explica também que pessoas que se apegam muito ao passado que nada mais são do que um agora que já aconteceu são pessoas que acabam comparando o seu momento atual com o passado e acabam tendo esse problema com depressão então é uma forma de você perceber que de fato tudo que acontece ao seu redor depende da forma como você encara isso então foi um livro muito bom para que eu aumentasse a minha percepção então eu ainda vou fazer um vídeo específico só para fazer uma resenha desse livro então aguarde o terceiro livro terminado do mês foi o livro o papai é pop do piangers pela editora belas letras e eu li esse livro porque nesse mês de janeiro dois dias antes do meu aniversário o meu pai faria 73 anos de idade então eu li esse papai é pop até como uma forma de homenagem e esse livro é muito legal ele é muito divertido porque o marcos piangers que é autor do livro ele vai descrevendo situações que os pais principalmente os pais dessa nova geração passa então é muito legal porque ele tira sarro com tudo desde o cocô na fralda até as coisas que as filhas dele falam então é muito gostoso e várias vezes quando ele descrevia a sensação de ser pai eu ficava imaginando se o meu pai sentia-se da mesma forma então foi um livro muito legal e até como uma forma de você talvez aprofundar os laços com os seus filhos então não somente para os pais eu super recomendo esses livros para as mães também então com certeza se você tem uma família se você é um pai de primeira viagem ou é um pai recente leia esse livro porque com certeza o piangers vai ter algum conselho sábio para te dar e com uma boa dose de gargalhadas o quarto livro terminado foi o livro faça seu pedido da Mandy Hubbard pela editora Gutenberg e ele conta a história da Kyla que não faz aquele tipo líder de torcida na escola ela e sua melhor amiga Nicole vivem tirando sarro desse tipo de garota e ela e o pai vivem separados o que acaba afetando o relacionamento dela com a sua mãe que é uma workaholic de carteirinha e vive para o trabalho e mal tem tempo de ouvir o que a Kyla quer ou não fazer da vida dela e a grande loucura do livro acontece no aniversário da Kyla que a mãe dela faz para ela com todo o glamour mas não era o que ela queria e na hora de assoprar a vela do seu bolo de aniversário ela deseja que todos os seus pedidos finalmente acontecessem e aí no decorrer dos próximos dias coisas muito estranhas vão acontecendo como por exemplo um pônei pink com uma crina de arco-íris surge no quintal dela acredite isso é só o começo então é bem daqueles livros que no final você começa a se questionar que é bom a gente tomar muito cuidado com o que a gente pede porque a gente pode receber pra piorar as coisas a Kyla é apaixonada pelo namorado da melhor amiga então já deu pra ver que além de não ter uma vida muito fácil vai ter muita coisa pra acontecer pela frente foi um livro que eu julguei pela capa eu vou ser sincera eu já tinha tentado lê-lo uma vez e aí depois de sei lá uns 4, 5 capítulos eu enjoei, larguei e resolvi dar uma nova chance como o nome já diz faça seu pedido eu resolvi lê-lo na semana do meu aniversário até como uma forma de comemoração mas é um livro que me surpreendeu muito positivamente então super recomendo a leitura é um livro bem divertido e com certeza vai agradar a maioria o quinto livro terminado do mês foi o livro 30 e pouco crônicas de Antônio Prata pela Companhia das Letras e eu já falei aqui que o meu tipo literário preferido são crônicas é a minha narrativa preferida porque são textos curtos e que geralmente falam de assuntos do cotidiano o que me faz ampliar um pouquinho o meu campo de visão sobre determinado assunto e me abrindo para novas opiniões e novas ideias e com certeza Antônio Prata se tornou um dos meus escritores homens preferidos depois desse livro com crônicas muito inteligentes, extremamente criativas e muito divertidas ele fez com que o livro dele passasse rapidinho e eu já estou doida para ler mais um livro dele então com certeza é um autor que a partir de agora eu vou ficar bem atenta quando ele lançar um livro porque parece que são realmente muito bons e o último livro terminado do mês foi o livro do Stephen Hawking o universo numa casca de nós pela editora Intrínseca e no ano passado eu havia lido esse livro dele aqui uma breve história do tempo e eu confesso que foi um livro muito muito difícil hoje olhando em retrocesso eu devia ter lido esse aqui primeiro porque ele utiliza uma linguagem muito mais simples o livro é repleto de imagens, ilustrações que deixam a explicação da astronomia uma coisa bem mais simples digamos que tão simples que eu nunca imaginei que eu finalmente um dia fosse entender o que são buracos negros como eles são formados e por aí vai e a linguagem dele é tão simples de entender que você também vai se surpreender e terminar esse livro se sentindo um pouco mais inteligente com certeza é um livro que vale muito a pena ver se você é como eu eu sempre tive interesse por astronomia desde pequenininha então coisas sobre extraterrestres eu gosto muito e tudo sobre o universo é uma coisa que eu me interesso demais então se você também tem esse tipo de interesse o universo numa casca de nós com certeza é um livro pra você e esses foram os livros terminados de janeiro se você tem sugestões pra me dar de livros me escreve aqui embaixo nos comentários que eu vou adorar saber se você gostou não esquece de deixar o seu like se inscrever aqui no canal pra receber as notificações dos novos vídeos e assistir os demais vídeos dessa playlist tá bom? então por hoje é só um beijo tchau tchau